Alunos do sexto ano da Praia, interior de Santiago, Mindelo e Porto Novo vão participar em 40 atelheres de sensibilização para a poupança e tratamento da água. A cerimónia de lançamento das campanhas de sensibilização nas escolas realizou-se ontem na cidade da Praia. As campanhas acontecem de 25 de dezembro a 3 de outubro, no âmbito de um projeto financiado pela União Europeia. A Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde apresentou a proposta, segundo Manuel de Pina, o presidente em exercício da associação. O projeto integra mais parceiros internacionais, como o Instituto Tecnológico das Canárias, ITC, e nacionais, como o MIREX, o Ministério das Relações Exteriores, responsável pela articulação da parceria especial com a União Europeia. O ITC das Canárias é o líder do projeto Islágua, que vai fazer a apresentação dos ateliês para as crianças. O objetivo é aumentar as noções sobre o uso da água potável, promover o seu tratamento e reutilização.